A gente está falando de um sistema carceraroso, muito precário, que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu estar em estado de coisas inconstitucional e cada dia se encarcera mais. E um dos mais, o crime que mais encarcera, sem dúvida, é o crime de tráfico. E esse número tão alto de encarceramento no crime de tráfico, ele, ao contrário de significar um avanço do Estado na guerra às drogas, ele é um demonstrativo de que o Estado falhou miseravelmente. Porque quem é preso não é o chefe do tráfico, não é a organização criminosa. No voto do ministro Zanin, ele diz que o Supremo Tribunal Federal não poderia descriminalizar o uso, considerar inconstitucional o crime de porte, porque não existe um outro dispositivo, o que é um argumento pífio, o fato de existir ou não um dispositivo substituto, não significa que aquele que existe ali passa a ser constitucional. mas, de todo modo, ele traz um argumento segundo o qual os usuários estariam à mercê das organizações criminosas. E, com isso, ele traz um raciocínio, ele traz uma lógica de guerra às drogas que é uma guerra perdida. O Brasil perdeu a guerra às drogas desde o dia que começou. Então, e a gente já tem uma certa idade como país a ponto de perceber que isso que está sendo feito, que vem sendo feito desde o dia 1, não está dando certo. Porque quem é encarcerado, salvo raras exceções de que se consegue prender um chefe do tráfico, A grande massa de população carcerária é formada por pequenos, o que se chama de pequenos traficantes. Muitos deles, que segundo o critério que vem sendo delineado agora pelo Supremo Tribunal Federal, não teriam sequer sido considerados traficantes se houvesse um parâmetro de quantidade daquilo que se considera ou não tráfico. E quem são esses pequenos traficantes? Quem são essas pessoas? É o jovem de classe média ou classe alta, loiro de olhos azuis? Não. É o jovem negro periférico que é encontrado num lugar vulnerável também, na periferia. Então, existe uma criminalização da pobreza, existe um determinismo geográfico que é brutal e que leva esses jovens negros à cadeia. Então, esses jovens já não têm nenhum tipo de assistência do Estado, é o Estado completamente ausente desde que esse jovem, quando criança, veio ao mundo, e que pega esse mesmo jovem que já tem uma perspectiva de vida muito sofrida e joga ele na cadeia porque ele tem no bolso ali 20 gramas de maconha.